O bonito dia de sol é com 10 graus e meio. Acho que é a primeira vez que estou aqui a passar. Normalmente a gente passa sempre no São Sebastião. E depois perto. E depois perto. Não, é ao mesmo tempo claro. Nem é mais perto, nem é mais longe. Só que cada vez diz para o São Sebastião que estás vindo por fora. Porque... Mas é para esta ali atrás da Almeida dizer que na estrada que vai passar a São Sebastião, tem obras que estão a não vir por aqui. Se está perdendo. Porque o verdadeiro, ele não os perde desta vez. É um desgraçado. Sem paragens, temos 11 horas de viagem. Ainda por nossa conta que estamos na Espanha, não é? Para quem conhece a Espanha, aqui é o contraste. Por quê? Porque... Perto de Portugal é só planície. Não se vê montanhas, não se vê nada de aqui, é só montanhas de lá. Espirinhos, Pirineus... ... República Checa... Este caminhão... Aquele também é da República Checa. Olha, tens 3 faixas, sabias? Ou é o espanhol? Este... Este é português com um roboque espanhol... Yerum... em direção de 1 talvez não consigo entender como este caminhão que a gente acabou de passar é uma seconha, é um transportador de carros e ele vem carregado de citroëns que são fabricadas na França e eu encontrei só a França não consigo entender, sabe que vai para a França ou vai vender carros franceses para a França não sei porque é quanto a carro que a fazemos mas ela não pode ultrapassar por isso eu já tiro na tua faixa pista ali a placa estamos a 800 acho que o fecho é a 800 70km de Paris não pode ser só os quilômetros as quilômetros mas pode ser Iruma Iruma Paiona Andarrivia 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 Ah Estava na placa dizendo aí que Andarrivia Ah assim se diz assim se habla espanhol ah aqui está o sol está rodando os olhos tem que pular as gafas nas flametas ah 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 aqui se habla espanhol aqui não é bonito é bonito isso aí as casas são sem sala as casas aqui não tem sala as casas aqui usam todas não usam casas coloridas como em Portugal nunca vi as ali eu vi a placa a dizer que ia fechar a dia dele ou eu ouvi mal há de ser que na terceira faixa e não 7 quilômetros vai uma anda Arribia 10 quilômetros ah era começar por o é que sei uma caia um pouco é que não sei não consegui ler tia Alomão Daima Mercedes Alomão Estamos aqui o mais 8.45 ou 16.45 450 câvals são caminhões os passam daqueles Madaf outro passa Madaf o Irec É com uma secanha a ser automassada por Madaf, está variada a secanha, mas vai a dizer. A gente vai ver se para agora aqui, para testar, que o gasol aqui está mais barato. Ah pois, mas que é possível pessoal, em Portugal, vou parar já aqui nesta mão, tá? É, para já aqui nesta mão. Mas que é possível pessoal, em Portugal o gasol está a 1,35. Aqui na Espanha já testei a 1,18. 1,18, como é que é possível? Em Portugal, o ordenado mínimo, menos da metade do ordenado mínimo da Espanha. Parece que aqui na Espanha é 110 euros, de 110 mil e 100. Como é que é possível o gasol, está mais caro lá que aqui, não entendo. Entender entendo, porque o IVA é mais alto, mas para a Neste. O IVA é mais alto, em que estamos para a Sérgio. Que agora está ali atrás do livro, não sei se está a Sérgio. O IVA em Portugal é muito mais alto. E Portugal é um dos países em que o Estado fica com mais dinheiro. Como é que é que é de picar, em relação a essas coisas, os IVAs, não sei o que mais. É o país que rouba mais. É o país que rouba mais, pronto. Vejam lá, se submite, vindo pela jornal, os políticos reformados, que recebem 25 mil euros por mês, receberam agora a notícia, que vão baixar a reforma, que estão reformados. Não vão baixar a reforma, se calhar, só para 24 mil e 500 euros. Então, chateados, porque não conseguem viver com este dinheiro. Vejam lá, há pessoas em Portugal, que vivem com 60 euros por mês. É. É isso, pessoal. What start are you deposit? Casa de bem.